Tudo aconteceu Será minha amada E agora já não sei o que fazer E de tudo não consigo te dizer Será que é paixão No meu coração Que eu sinto por você Não sei o que eu faço Eu olho pra todos os lados E não vejo você Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim é um castigo Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim é um castigo Tudo aconteceu Quando eu te conheci Naquela pracinha abandonada Você me olhou Escondendo seu sorriso Mas quero não ser a minha amada E agora já não sei o que fazer E de tudo não consigo te dizer Será que é paixão No meu coração Que eu sinto por você Não sei o que eu faço Eu olho pra todos os lados E não vejo você Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim é um castigo Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim é um castigo Eu faço de tudo Eu faço de tudo Pra mim é um castigo Eu faço de tudo Eu vejo assim Não adianta, vem com esse papo de bacana querendo me conquistar Não vai adiantar, já sei da tua fama vagabunda não vai me ganhar Não adianta, vem com esse papo de bacana querendo me conquistar Não vai adiantar, já sei da tua fama vagabunda não vai me ganhar Não quero não, não quero não me envolver nesta ilusão Não quero não, não quero não vai ser só decepção Não quero não, não quero não me envolver nesta ilusão Não quero não, não quero não vai ser só decepção Não adianta, vem com esse papo de bacana querendo me conquistar Não vai adiantar, já sei da tua fama vagabunda não vai me ganhar Não adianta, vem com esse papo de bacana querendo me conquistar Não vai adiantar, já sei da tua fama vagabunda não vai me ganhar Não quero não, não quero não me envolver nesta ilusão Não quero não, não quero não vai ser só decepção Não quero não, não quero não me envolver nesta ilusão Não quero não, não quero não vai ser só decepção A mulher que eu amava Foi embora, me deixou Hoje estou aqui sozinho Lamentando o que passou Ela foi pra muito longe Desprezando o meu amor Você entregou a outro homem Só ele tem direito a seu amor Hoje o que resta são as lembranças Daquele falso amor Mas que mulher safada Que tanto me machucou Thelma, largue esse macho Vem me dar um abraço Foi assim que eu sempre quis Thelma, não seja idiota É de mim que você gosta Venha me fazer feliz Thelma, largue esse macho Vem me dar um abraço Foi assim que eu sempre quis Thelma, não seja idiota É de mim que você gosta Venha me fazer feliz Música Música A mulher que eu amava A mulher que eu amava Música Lamentando o que passou Ela foi pra muito longe Desprezando o meu amor Você entregou Você entregou Você entregou-se a outro homem Só ele tem direito a seu amor Música Hoje resta Hoje resta são as lembranças Música Daquele falso amor Música Mas que mulher safada Música Que tanto me machucou Thelma, largue esse macho Vem me dar um abraço Foi assim que eu sempre quis Thelma, não seja idiota É de mim que você gosta Venha me fazer feliz Thelma, largue esse macho Vem me dar um abraço Foi assim que eu sempre quis Thelma, não seja idiota É de mim que você gosta Venha me fazer feliz Vem me fazer feliz Depois que ela foi embora Já não sei o que fazer A minha vida É só beber Confesso que eu Já tentei Me suicidar Ah, por você eu bebo Por você eu fumo Sem você eu morro De ciúme De ciúme Ah, por você eu bebo Por você eu fumo Sem você eu morro De ciúme Meriê, meriê Eu não sei onde anda você Meriê, meriê Eu não vivo sem você Meriê, meriê Eu não sei onde anda você Meriê, meriê Eu não vivo sem você Meriê, meriê Ah, por você eu bebo Por você eu fumo Sem você eu morro De ciúme, ah por você eu bebo, por você eu fumo, sem você eu morro, de ciúme Meriê, Meriê, eu não sei onde anda você Meriê, Meriê, eu não vivo sem você Meriê, Meriê, eu não sei onde anda você Meriê, Meriê, eu não vivo sem você Meriê, Meriê, eu não vivo sem você Que ilusão Sonhei com você Acordei, você não estava comigo, amor Sonhei com você Acordei, você não estava comigo, amor Venha morrer, venha depressa Quero te amar Por favor, entenda Viver sem você não dá Por favor, entenda Viver sem você não dá A saudade veio e torturou meu coração Que ilusão Sonhei com você Acordei, você não estava comigo, amor Sonhei com você Acordei, você não estava comigo, amor Venha morrer, venha depressa Quero te amar Por favor, entenda Viver sem você não dá Por favor, entenda Viver sem você não dá Viver sem você não dá Vem amor Venha depressa Quero te amar Por favor, entenda Viver sem você não dá Por favor, entenda Viver sem você não dá Por favor, entenda Viver sem você não dá Viver sem você não dá Sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela A menina da janela fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela A menina da janela fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela É só dela, só pra ela Só pra ela, é só dela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela Ontem eu entrei naquele bar E pedi uma cerveja Logo encontrei com alguém E pedi que ela ficasse comigo na mesa Quando eu estava do teu lado Te falei do meu passado O que foi tão triste Hoje o que me resta é só beber Pra esse amor eu esqueci Anemizar que ainda existe Amor, você sabe quanto eu estou sofrendo Vem para os meus braços Entender o porquê que estou bebendo Amor Porque vivo nessa ilusão Vem me dar o que preciso E trazer o teu desejo Tira-me da solidão Vem me dar o que preciso E trazer o teu desejo Tira-me da solidão Ontem eu entrei naquele bar E pedi uma cerveja Logo encontrei com alguém E pedi que ela ficasse comigo na mesa Quando eu estava do teu lado Te falei do meu passado O que foi tão triste Hoje o que me resta é só beber Pra esse amor eu esqueci Anemizar que ainda existe Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Vem para os meus braços Entender o porquê que estou bebendo Amor Porque eu vivo nessa ilusão Vem me dar o que preciso E trazer o teu desejo Tira-me da solidão Vem me dar o que preciso E trazer o teu desejo Tira-me da solidão Vem me dar o que preciso E trazer o teu desejo Tira-me da solidão E trazer o teu desejo Tira-me da solidão Tira-me da solidão E trazer o teu desejo Eu não sou papudinho, eu sou ébiriteiro Gosto de uma picada, pago com meu dinheiro Gosto de uma gelada, mas não sou o primeiro Tem muita gente que bebe, que são meus companheiros Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Eu não sou papudinho, eu sou ébiriteiro Gosto de uma picada, pago com meu dinheiro Gosto de uma gelada, mas não sou o primeiro Tem muita gente que bebe, que são meus companheiros Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Papudinho é você Papudinho é você Vem aqui garçom, traga algo que eu quero beber Quero beber Uma pinga, um uísque, até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que for, eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada Comprei tudo pra dentro de casa pro meu casamento Pois já tinha até hora marcada pra entrar na igreja Ela fugiu com outra, acabando comigo por dentro Traga logo a bebida e acabe com a minha tristeza Vou beber o que eu puder Por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder Eu não vejo outra solução No momento é remédio adequado pro meu coração Vem aqui garçom, traga algo que eu quero beber Quero beber Uma pinga, um uísque, até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que for, eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada Comprei tudo pra dentro de casa pro meu casamento Pois já tinha até hora marcada pra entrar na igreja Ela fugiu com outra, acabando comigo por dentro Traga logo a bebida e acabe com a minha tristeza Vou beber o que eu puder Por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder Eu não vejo outra solução No momento é remédio adequado pro meu coração Vou beber o que eu puder Por favor não me leve a mal Por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder Eu não vejo outra solução No momento é remédio adequado pro meu coração No momento é remédio adequado pro meu coração Vou viajar lá pro meu interior Vou procurar até encontrar aquele amor Vou viajar lá pro meu interior Vou procurar até encontrar aquele amor Que eu deixei por lá Tanto tempo já se passou Será que já me esqueceu Ou será que já se cansou de esperar Será porque encontrou outro rapaz? Se for assim Sei que vou Sofrer demais Vou viajar lá pro meu interior Vou procurar até encontrar aquele amor Vou viajar lá pro meu interior Vou viajar lá pro meu interior Vou viajar lá pro meu interior Vou procurar até encontrar aquele amor Que eu deixei por lá Que eu deixei por lá Tanto tempo já se passou Será que já me esqueceu Ou será que já se cansou de esperar 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 Será Será porque Encontrou Outro rapaz Se for assim Sei que vou Sofrer demais Uou 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 Que eu deixei por lá Tanto tempo já se passou Será que já me esqueceu Ou será que já se cansou De esperar De esperar De esperar De esperar De esperar De esperar Será porque Encontrou Outro rapaz Se for assim Sei que vou Sofrer demais Uou 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 Já faz muito tempo que lana me deixou Foi embora, com outro se mandou Hoje ainda vivo, nas mesas de barra Me embriagando, pra irana não pensar Só na madrugada, vou pra casa descansar Quando eu vou chegando, vejo alguém entrar Quando eu entro, lana estava no ar, a minha espera Iô, 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 até que fim notou Não dava mais pra aguentar Lá na mão, nossa cama reclamou Preciso tanto te amar Preciso tanto te amar Preciso tanto te amar Só na madrugada, vou pra casa descansar Quando eu vou chegando, vejo alguém entrar Quando eu olho, lana estava no ar, a minha espera Eu, iô, 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 até que fim notou Não dava mais pra aguentar Lá na mão, nossa cama reclamou Preciso tanto te amar 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 Preciso tanto de amar Toda vez que eu chego em casa, ela só quer brigar Sempre os comentários a me xingar Fica me dizendo que eu tava pra farra Com as rapariga bebendo cachaça Ela só sabe reclamar Já falei pra ela que vou embora de casa E até arrumei minhas malas Mas longe dela não consigo ficar É melhor tá com ela mesmo brigando É melhor tá com ela mesmo reclamando Se ela me deixar vou ficar chorando É melhor tá com ela mesmo brigando É melhor tá com ela mesmo reclamando Se eu deixar ela vou ficar chorando Toda vez que eu chego em casa, ela só quer brigar Sempre os comentários a me xingar Fica me dizendo que eu tava pra farra Com as rapariga bebendo cachaça Ela só sabe reclamar Já falei pra ela que vou embora de casa E até arrumei minhas malas Mas longe dela não consigo ficar É melhor tá com ela mesmo brigando É melhor tá com ela mesmo reclamando Se ela me deixar vou ficar chorando É melhor tá com ela mesmo brigando É melhor tá com ela mesmo reclamando Se eu deixar ela vou ficar chorando É melhor tá com ela mesmo brigando É melhor tá com ela mesmo reclamando Se ela me deixar vou ficar chorando É melhor tá com ela mesmo brigando É melhor tá com ela mesmo reclamando Se eu deixar ela, vou ficar Sai, sai da minha vida Te peço, querida Sai, sai Vá viver sua vida Não quero despedida Pra você Não veio chorando Apesar de tudo Eu ainda te amo É natural Amar alguém Só não há sentido Não sei correspondido Por que Tu me fizeste sofrer Falando que me amava Sem nunca me amar Cara de inocente Coração de serpente Espírito do mal Sai de mim Quem vê cara Não vê coração Não foi amor Foi uma decepção Sai Sai da minha vida Te peço, querida Sai Vá viver sua vida Não quero despedida Quem te vê Te julgo uma santa Uma santa Capaz Capaz de pôr a mão no fogo Mas vai se queimar Jeitinho de menina Uma artista mulher Mulher É o diabo em pessoa Melhor se vencer Sai 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 da minha vida Te peço, querida Sai Vá viver sua vida Não quero despedida Deixa eu beber Rapaz Deixa eu beber Rapaz Não tenho dinheiro Mas tenho limite De mil reais Deixa eu beber Rapaz Deixa eu beber Rapaz Não tenho dinheiro Mas tenho limite De mil reais Já é madrugada O garçom precisa Fechar o bar Me trouxe a conta Marcando o cartão E pediu pra pagar Vou pedir pra você Uma coisa Que não é como Você pedir Você passe o cartão Pode ir para casa E me deixe aqui Deixa eu beber Deixa eu beber Rapaz Deixa eu beber Rapaz Não tenho dinheiro Mas tenho limite De mil reais Deixa eu beber Rapaz Deixa eu beber Rapaz Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Mas tenho limite De mil reais O meu grande amor Terminou comigo Me mandou embora Tomou minha chave Pegou minhas roupas Ainda jogou fora Já é madrugada Já é madrugada Já é madrugada Tá tudo fechado Sem ter pra onde ir Vou pedir pra você Me passa o cartão E me deixe aqui Deixa eu beber Rapaz Deixa eu beber Rapaz Não tenho dinheiro Mas tenho limite De mil reais Deixa eu beber Rapaz Deixa eu beber Rapaz Não tenho dinheiro Mas tenho limite De mil reais Deixa eu beber Rapaz Deixa eu beber Rapaz Não tenho dinheiro Mas tenho limite De mil reais Deixa eu beber Rapaz Deixa eu beber Rapaz Não tenho dinheiro Mas tenho limite De mil reais Rapaz É Rapaz É Rapaz leur Todas as vezes que eu venho beber Uma garçonete tão linda Vem me atender, eu conto pra ela Toda a minha vida Seu sorriso me embriaga Mais do que a bebida Hoje eu cheguei e não encontrei A garçonete linda que me apaixonei Me chama aí, o dono do bar Eu quero saber aonde ela está Ela foi embora, sem me avisar Eu não tive chance de me declarar Vou sair por aí a procurar A garçonete em baimba Hoje eu vou encher a cara Se meu amor eu não encontrar Hoje eu vou encher a cara Se meu amor eu não encontrar Hoje eu cheguei e não encontrei A garçonete linda que me apaixonei Me chama aí, o dono do bar Eu quero saber aonde ela está Ela foi embora, sem me avisar Eu não tive chance de me declarar Vou sair por aí a procurar A garçonete em baimba Hoje eu vou encher a cara Se meu amor eu não encontrar Hoje eu vou encher a cara Se meu amor eu não encontrar Hoje eu vou encher a cara Se meu amor eu não encontrar Garçonete em baimba Garçon, traga logo uma cerveja Hoje eu vou quebrar a mesa Hoje eu vou me embriagar Garçon, eu perdi a minha vida Estou no beco sem saída Não consigo aguentar Não consigo aguentar Ela foi minha cara a metade A saudade que me fez chorar Foi embora, mancou falsidade Hoje eu vou, hoje eu vou Beber sem parar Hoje eu vou beber demais Sofre o meu coração Hoje eu vou beber demais Sofre o meu coração Hoje eu vou beber demais Sofre o meu coração Hoje eu vou beber demais Minha cara a metade, a saudade que me fez chorar Foi embora, bancou falsidade Hoje eu vou, hoje eu vou beber sem parar Aqui nesse bar Hoje eu vou beber demais Sofre o meu coração Hoje eu vou beber demais Sofre o meu coração Hoje eu vou beber demais Sofre o meu coração Hoje eu vou beber demais Sofre o meu coração Hoje eu vou beber demais Sofre o meu coração Tem feitiço nos teus olhos Tem o mel na sua boca E me deixa assim tão louco de amor E o teu corpo ou no meu corpo Que me deixa quase louco De tanto vou amar você, meu amor Baby, eu te amo tanto E não quero te perder Fica comigo Sei que aumenta o meu desejo Quero apenas mais um beijo Fica comigo Tem feitiço nos teus olhos Tem o mel na sua boca Que me deixa assim tão louco de amor E o teu corpo ou no meu corpo Que me deixa quase louco E tanto vou amar você, meu amor Baby, eu te amo tanto E não quero te perder Fica comigo Sei que aumenta o meu desejo Quero apenas mais um beijo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Baby, eu te amo tanto E não quero te perder Fica comigo Fica comigo Sei que aumenta o meu desejo Sei que aumenta o meu desejo Quero apenas mais um beijo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Eu estava no garimpo, trabalhando noite e dia Arrumando meu dinheiro, pra sustentar minha família Quando o amigo me ligou, separou meu coração Que um tal de gigolô, tinha levado a conceição Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Eu parei um baulado, e comecei logo a beber Hoje eu vou beber, até cair no chão Eu quero esquecer, aquela ingrata conceição Hoje eu vou beber, até cair no chão Eu quero esquecer, aquela ingrata conceição Eu estava no garimpo, trabalhando noite e dia Arrumando meu dinheiro, pra sustentar minha família Quando o amigo me ligou, separou meu coração Que um tal de gigolô, tinha levado a conceição Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Eu parei um baulado, e comecei logo a beber Hoje eu vou beber, até cair no chão Eu quero esquecer, aquela ingrata conceição Hoje eu vou beber, até cair no chão Eu quero esquecer, aquela ingrata conceição Eu quero esquecer, aquela ingrata conceição Eu quero esquecer, aquela ingrata conceição Eu quero esquecer aquela ingrata conceição Você diz que me odeia, porém eu gosto de você Talvez o seu orgulho caia, quando nunca mais me vê E quando essa canção, no raio você escutar Vai saber que eu te amo, é muito tarde pra você me procurar Vai saber que eu te amo, é muito tarde pra você me procurar E quando estiver bem longe, bem longe, quer me ouvir cantar E quando estiver bem longe, bem longe, você vai chorar E quando estiver bem longe, bem longe, quer me ouvir cantar E quando estiver bem longe, bem longe, você vai chorar Joga o jogo do contente, foi com você que eu aprendi a jogar Meu amor por ti é eterno, nem o tempo pode apagar E quando estiver distante, duas frases deixarei Não esqueça de mim, quer de ti, eu nunca esquecerei Não esqueça de mim, quer de ti, eu nunca esquecerei E quando estiver bem longe, bem longe, quer me ouvir cantar E quando estiver bem longe, bem longe, você vai chorar E quando estiver bem longe, bem longe, quer me ouvir cantar E quando estiver bem longe, bem longe, você vai chorar Joga o jogo do contente, foi com você que eu aprendi a jogar Meu amor por ti é eterno, nem o tempo pode apagar E quando estiver distante, duas frases deixarei Não esqueça de mim, quer de ti, eu nunca esquecerei Não esqueça de mim, quer de ti, eu nunca esquecerei Se inscreve conosco Falar de você será um grande orgulho Falar de você será um grande prazer Você é minha vida, mulher preferida Quem me dar amou e conquistou o meu coração É quem me dar amou e conquistou o meu coração Coração chonado está sempre ao meu lado querendo me ver Você foi a primeira mulher verdadeira que não me fez sofrer Por isso falar do meu amor será um grande prazer O prazer de viver, o prazer de fazer amor com você O prazer de viver, o prazer de fazer amor com você O prazer de viver, o prazer de viver, o prazer de viver Falar de você será um grande orgulho Falar de você será um grande prazer Você é minha vida, mulher preferida É quem me dar amou e conquistou o meu coração É quem me dar amou e conquistou o meu coração Coração chonado está sempre ao meu lado querendo me ver Você foi a primeira mulher verdadeira que não me faz sofrer Por isso falar do meu amor será um grande prazer O prazer de viver, o prazer de fazer amor com você O prazer de viver, o prazer de fazer amor com você O prazer de viver, o prazer de fazer amor com você O prazer de viver, o prazer de fazer...